Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro garante o reconhecimento de paternidade para quem não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Agora é possível fazer exame de DNA em parentes do pai biológico para comprovar a filiação. Regiane precisou entrar na justiça para que o pai biológico de seu filho fizesse o reconhecimento na certidão de nascimento. Foi expedido pela comarca de Chapuri judicialmente onde o resultado deu positivo. Após o reconhecimento da paternidade foi estipulada a pensão alimentícia mensalmente. Segundo dados da Central Nacional de Informações do Registro Civil, mais de 6 milhões de brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Mas esse número deve mudar com a nova lei que já está em vigor. Ela permite que o teste de DNA possa ser feito com material genético coletado de parentes do suposto pai. É importante destacar que essa lei está trazendo algo que já vinha sendo reconhecido na jurisprudência. É muito provável que a partir da lei, juntamente com outras iniciativas, é claro, a gente tenha uma redução na porcentagem de crianças sem o nome do pai na certidão. O pai do filho de Nanciara morreu quando ela ainda estava grávida. Eu queria muito o sobrenome do meu esposo na certidão de nascimento do meu filho. Gostei muito de ter conseguido essa vitória no Ministério Público.